Manda embora a sua saudade que não faz nenhum sentido Eu já encontrei outra pessoa que está te vendo Pra que lembrar e revirar as coisas do passado Coração, me diga se é verdade Luz e a paixão, a dor é um dos olhos Se for a misericórdia, não pode pensar de mim Mas se me deram chorando ou me lamentando Sobrando por um pouco E só deixou saudade É amor Não vou pensar que vai me maior que me abaixou Eu sou pra que chorar O que passou, passou Só me intrigar Pra que chorar Olha só Não adianta mais querer colar Depois que quebra Acaba Já foi É a proveitura fazendo melhor Eu tenho um grão azul aí Armazenor terceiro gente Continua e receba a minha rainha Carol Freitas A elétrica Gatinha Mãe Gatinha Mãe Oi gente Quem sabe quando solta a voz O lindo nosso amor Não é mais segredo não Tô sozinha tô sofrendo Arrasada na ilusão Estou dizendo por aí que a gente Descer do barulho Descer do barulho É brincar que não vai permitir O que o acasou As pessoas vendo nossas glórias Descer do barulho Estou sofrendo tanto pra esquecer Arrasada na ilusão Arrasada na ilusão Arrasada na ilusão Fio de a gente se encontrar Todos os amantes vão falar Que eu não te esqueci Seré a minha mulher Vai vir Vai ser a minha mulher Vai vir Vai vir Um azul Amor 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 Vida Nosso amor Não é mais segredo não Tô sozinha tô sofrendo Arrasada na ilusão Vida Nosso amor É nunca ser de poder Quando o maior do seu recado Dá saudades de você Vida Nosso amor Não é mais segredo não Eu sozinha tô sofrendo Arrasada na ilusão Arrasada na ilusão Vida Nosso amor Não é mais segredo não Não é mais segredo não Quando o maior do seu recado Dá saudades de você Arrasada na ilusão Pá 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 Obrigado, senhor.